Olá, eu sou o juiz auxiliar da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, Fábio Rodrigues Gomes, e estou apresentando o nosso programa Em Tese. E hoje teremos como convidado o Valmir Roberto Estima do Rego Barros. Ele irá conversar conosco sobre seu projeto de dissertação de mestrado intitulado Cooperativismo de Plataformas e Soberania de Dados, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Universidade Federal da Bahia. Valmir é técnico judiciário do TRT da Sexta Região, de Pernambuco, atuando no Fórum de Recife, na área acadêmica, além de estar cursando mestrado em Comunicação e Cultura Digital na Universidade Federal da Bahia, ele também é pesquisador do LAB 404, um laboratório de pesquisa em mídia, redes e espaço social, coordenado pelo professor André Lemos, sendo também bacharel em Direito, estudante de jornalismo e pós-graduado em relações internacionais. Vemos, então, que Valmir é uma pessoa que gosta de pensar, pensar fora da caixa, estuda em diversos ramos diferentes do conhecimento, uma formação muito rica e muito eclética. E, para a nossa conversa, aqui no dia de hoje, nós teremos o prazer de receber a nossa banca. E, por isso, eu agradeço inicialmente ao professor externo, digamos assim, ao nosso professor Elia Jacó de Menezes Neto. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em doutor em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, do Rio dos Sinos, e também realizou uma importante pesquisa sobre inteligência artificial aqui para a nossa escola do Rio de Janeiro, do TRT do Rio de Janeiro. E, além dele, teremos a honrosa participação da minha querida colega, juíza e professora Patrícia Medeiros, uma grande especialista, tem se destacado muito no cenário jurídico brasileiro, sobre essa junção que veio para ficar entre o Direito e a Tecnologia. A Patrícia tem um curso, PM Medeiros, se não me engano, é PM Cursos. Depois ela vai explicar direitinho qual é o curso, para eu não falar errado aqui, mas é um curso de muito sucesso aqui no Rio de Janeiro. Ela é professora da nossa escola, mestre de doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, e também é membro do nosso conselho pedagógico aqui da Escola Judicial. Então, inicialmente, nós teremos aqui uma apresentação, um panorama do seu trabalho acadêmico pelo Valmir, nesse início do programa, em torno de 5 a 10 minutos, para, em seguida, passarmos as perguntas dos professores. E aí a Patrícia vai poder me corrigir lá para falar do curso dela. Então, Valmir, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. E eu passo a palavra para que você possa nos explicar um pouquinho quais são as suas ideias na academia. Ok. Obrigado, Fábio. Obrigado, Elias, Patrícia. Obrigado à Escola Judicial do Rio de Janeiro. Obrigado, Daniela, por essa oportunidade. Eu acho que ações como essa são importantíssimas, até para motivar nesse clima de inovação que a gente está, nesses projetos do CNJ, da Justiça 100% Digital, tudo isso. Então, acho que a pesquisa acadêmica está encontrando uma relevância maior nos andamentos do Poder Judiciário. E ações como essa são importantíssimas para que os servidores possam mostrar a importância daquilo que eles andam pesquisando e até conquistar mais apoio institucional também para suas pesquisas e tudo mais. Então, primeiramente, obrigado a todos. Então, como o Fábio estava falando, a minha formação acadêmica é bem eclética. Eu me formei em Direito, depois fiz pós-graduação em Relações Internacionais, depois fui para a área de Comunicação, mas na área de Comunicação, ela já iniciou com o meu interesse sobre a relação entre Relações Internacionais, Geopolítica e as Tecnologias de Comunicação que estão mediando a sociedade hoje. Então, comecei estudando mais a relevância geopolítica das redes sociais e fui indo para estudar os processos de dataficação, de seleção e todas essas tecnologias que vêm mudando a sociedade hoje. E, para a minha pesquisa de mestrado, acabei chegando nesse tema com a ajuda do meu orientador, o doutor André Lemos. Ele acha que ele é um dos maiores nomes da cultura digital hoje no Brasil, da cultura digital, da cybercultura. E, como o Fábio disse, eu pesquiso a relação entre os movimentos de cooperativismo de plataforma e a soberania de dados. Mais especificamente, eu quero investigar como os movimentos de cooperativismo de plataforma performam a soberania de dados através dos processos de dataficação de suas plataformas e o que esses aplicativos cooperativistas, eu ainda estou escolhendo alguns aplicativos para pesquisar, o que eles dizem sobre esse processo de soberania de dados. Então, assim, para entender esses termos, eu acho que, primeiro, a gente precisa falar sobre o processo de plataformização da sociedade. A principal referência que eu utilizo sobre esse processo é esse livro aqui, que se chama The Platform Society. São dos pesquisadores Rose Van Dijk, Thomas Power e Martin De Waal. São três europeus, da Inglaterra e da Holanda. E eles falam, o nome do livro é bem sugestivo, The Platform Society, ele fala sobre a sociedade das plataformas é uma sociedade onde a mediação das plataformas é central e essencial e a plataformização é um processo, então, a mediação das plataformas ela começa, ela está sendo cada vez mais central e cada vez mais essencial para todos os funcionamentos da sociedade, para a formação da sociedade em si. Então, isso tem pressupostos nas relações de trabalho, que acho que a gente vai falar mais hoje, o que tem mais a ver com a minha pesquisa também, tem pressupostos nas relações de trabalho, mas também tem pressupostos nas relações sociais, tem pressupostos nas relações amorosas, na formação de subjetividades, hoje a subjetividade humana ela é muito formada através da mediação de plataformas e esse processo de plataformização é um processo que busca conquistar cada vez mais espaço dentro da sociedade e eu penso esse processo junto com outro conceito chamado colonialismo de dados. É um conceito que foi popularizado e eu acho que a maior referência desse conceito hoje é esse livro aqui, The Costs of Connection, os custos da conexão de Nick Caldry e Ulisses Merrias, que são pesquisadores da London School of Economics e da Universidade de Amsterdã e eles popularizaram esse conceito falando sobre um aspecto específico desse processo de plataformização que é um processo em sua essência também colonial. Por quê? Porque a plataformização da sociedade, esse processo que a gente está encontrando onde tudo que a gente vai fazer hoje é através das plataformas, a gente vai pegar um transporte, a gente vai pegar um Uber, um 99, a gente vai conhecer alguém, a gente usa o Tinder, a gente vai para as nossas relações sociais, a gente usa Instagram, Facebook, Twitter. O próprio Poder Judiciário hoje está sendo plataformizado, existem várias plataformas que estão fazendo a conexão entre o público do Poder Judiciário e o acesso a serviços judiciais, acho que também é um pressuposto do projeto do CNJ da Justiça como serviço, sendo que esse processo ele é essencialmente colonial. Por quê? Porque toda essa atividade que se dá dentro das plataformas, ela gera dados. E esses dados hoje, alguns autores falam que os dados são um novo petróleo, mas os autores não concordam muito com essa afirmação, mas os dados hoje, eles são ativos essenciais para o funcionamento da nova era do capitalismo que a gente está vivendo, que é a era do capitalismo de dados. Então, os dados, eles são motores de inovação, eles são motores para educar inteligências artificiais, eles são motores de vigilância, de controle. E esses dados, eles são essencialmente controlados por grandes empresas dos Estados Unidos e algumas da China. Dos Estados Unidos, a chamada GAFAN, que são Google, Amazon, Facebook, enfim, eu esqueci as outras agora, mas as cinco big techs dos Estados Unidos, Microsoft, elas controlam a grande maioria do fluxo de dados que existe dentro dessa sociedade que funciona através das plataformas. E por que eles dizem que é um processo colonial? porque isso funciona na base da extração e da dependência. A sociedade, nesse processo de plataformização, ela começa a ficar dependente dessas estruturas de conexão, ela começa a ficar dependente dessas plataformas e, inevitavelmente, toda a sociedade, toda a vida humana está sendo geradora de dados que tem o fluxo dos países, principalmente dos países subdesenvolvidos, para os Estados Unidos e algumas empresas da China. e essas empresas, elas criam com as sociedades em nível global o que os autores chamam de relações de dados. São relações de dados, são a sua vida, sua vida social, sua vida pessoal, sua privacidade, tudo está sendo gerado dados que viram ativos para essas empresas. Então, dentro desses dois contextos, os outros dois termos, cooperativismo de plataforma e soberania de dados, eles aparecem como conceitos antípodos, como contrapontos a esses dois conceitos. Primeiro, falando sobre soberania de dados, quando eu comecei a pesquisa com o meu olhar de especialista em relações internacionais, eu via o termo soberania de dados apenas como a capacidade de um país soberano de manter em seu próprio território os dados gerados pela atividade social de sua população. Porém, me aprofundando no termo e me aprofundando na pesquisa, fui chegando à conclusão e fui aprendendo que há um conceito com várias nuances. São vários atores que podem ser soberanos de dados e são várias nuances que podem incluir a soberania de dados. Então, hoje, na pesquisa, o termo de soberania de dados, ele encontra como atores principais desde usuários individuais até países soberanos e comunidades regionais como a União Europeia. existem várias pesquisas também falando sobre soberania de dados de comunidades indígenas e o que vai falar sobre o alcance e sobre o uso, a operacionalização do termo é a realidade desses atores. Então, quando a gente está falando sobre a soberania de dados da justiça do trabalho, por exemplo, a gente deve estar pensando os fins do processo de dataficação na justiça do trabalho. Quando a gente pensa a soberania de dados de um país soberano, a gente vem mais para esse contexto geopolítico, geográfico. Os dados dessa população estão indo para onde? Estão servindo a quem? E quando a gente vai falar sobre soberania de dados de trabalhadores, que é o caso da pesquisa, quando a gente vai falar sobre a soberania de dados de trabalhadores, a gente tem que pensar se os dados produzidos pela atividade social desses trabalhadores estão retornando para esses trabalhadores, se eles estão tendo controle sobre esses dados, se estão servindo para motores de inovação das suas próprias organizações. Então, por exemplo, um exemplo que deixa isso muito claro é os dados da Uber, por exemplo, os dados gerados pelos motoristas da Uber. Tudo que o motorista da Uber faz hoje, desde a acelerada, desde parar no sinal, desde o mapeamento da cidade que ele está fazendo com o carro enquanto ele anda, tudo isso gera pontos de dados que hoje servem para o quê? Principalmente para a Uber. Servem para treinar o algoritmo de inteligência artificial que vai fazer funcionar os carros autônomos que a Uber vislumbra substituir os próprios motoristas. Então, hoje os motoristas da Uber, em essência, com os dados que eles geram, estão treinando seus próprios substitutos. Então, quando a gente fala sobre soberania de dados nos movimentos de cooperativismo de plataforma, agora o movimento de cooperativismo de plataforma é um contraponto, é uma forma de pensar diferentes modos de plataformização sem o domínio dessas grandes big techs, são movimentos organizados de trabalhadores em cooperativas, os senhores sabem muito bem o que são cooperativas, mas basicamente cooperativas que funcionam em trabalhos de plataforma. são cooperativas de entregadores, cooperativas de motoristas, cooperativas de entregadores de comida, de entregadores de produto, enfim, essencialmente eu estou mais atento agora a entregadores e motoristas que são as plataformas que mediam mais nossa sociedade aqui no Brasil. Mas qualquer trabalho que ele seja que conecte um trabalhador a um usuário final através de uma plataforma, ele pode ser realizado através de cooperativas e são movimentos que estão acontecendo no mundo todo, esses movimentos cooperativistas. Então minha pesquisa ela busca ver como funciona a dataficação, o processo de dataficação desses aplicativos cooperativistas e como eles estão performando a soberania de dados desses trabalhadores. por exemplo, quando a gente fala do domínio das big techs, a gente fala porque elas são plataformas infraestruturais, elas criam as infraestruturas globais e locais nas quais as outras plataformas ficam dependentes para realizar suas atividades também. Então, os movimentos cooperativistas de plataforma para acontecer, para chegar em um nível de soberania de dados altíssimos, assim, o meu orientador ele me ensinou a não pensar no 880, existem várias nuances dentro da soberania de dados, elas devem encontrar modos de funcionar sem a dependência dessas plataformas infraestruturais ou mesmo que dependam, que diminuam essa dependência e gerem processos de dataficação que vão gerar que vão retornar aos sujeitos geradores desses dados. Então, acho que eu já falei demais, acho que eu já passei do tempo aí e eu acho que eu já consegui dar um panorama geral, vou abrir para vocês agora. Obrigado, Valmir, de fato foi bem interessante e é um tema além de extremamente atual muito difícil, muito instigante. Então, eu passo agora a palavra para o professor Elias. Elias, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua gentileza e, por favor, fique à vontade para questionar o nosso querido Valmir. Muito obrigado, Fábio. Bem, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui e eu sigo a parte que o Valmir disse que uma iniciativa como essa é muito importante. Como professor que sou, essa relação entre academia e o poder judiciário ela é sempre muito, muito positiva. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa deste programa. Valmir, eu vou fazer aqui uma pergunta inicial para você para pensar um pouquinho sobre o seu projeto em si, não sobre o tema do seu projeto. Eu vi que você tem uma formação múltipla de várias áreas e duas dessas áreas são aplicadas, são oriundas do ramo das ciências sociais aplicadas. E agora você está num programa que provavelmente está dentro do escopo das ciências humanas. E aí, a minha pergunta para você é, com a sua pesquisa, você planeja objetivamente resolver algum problema ou como está aparecendo para mim a partir do seu projeto, você pretende caracterizar uma situação. Porque aí você vai ter dois caminhos para seguir. Porque se você vai pretender resolver alguma coisa, você vai precisar testar uma determinada hipótese para ver se ela se confirma ou não no mundo. e aí você estaria indo pela sua, vou colocar aqui, pelo seu passado jurídico, já que estamos dentro de uma ciência sociais aplicadas. Ou esse seria um trabalho de caracterização e aí adequado ao programa que você está e aí você pretende caracterizar, delimitar melhor este fenômeno. Você coloca lá que para resolver um determinado problema nós precisamos entendê-lo, concordo absolutamente, e que para isso serviria uma caracterização. Mas, e aí a pergunta para incomodar você um pouquinho, eu, por todos os contatos que eu tenho com pessoas que trabalham no poder judiciário, elas são muito preocupadas em resolver alguma coisa, pela quantidade de demandas que elas têm todos os dias, então elas estão sempre ligadas em um elemento muito próximo que elas pretendem resolver. Você pretende fazer alguma inclusão de um problema próximo, imediato, que pode ser verificado, testado na sua dissertação? E aí eu queria que para delimitar um pouquinho isso, você falasse um pouco sobre a sua metodologia, como é que você está pretendendo guiar esta pesquisa, porque se for a depender do caminho que você tome, do rumo que você siga, de caracterizar ou resolver alguma coisa imediatamente, você vai precisar de metodologias distintas. E eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre esse tema da sua metodologia e um pouquinho mais dessa meta-análise do seu trabalho. Você está mudo, tá? Desculpa. Eu agradeço muito essa pergunta, Elias, porque eu acho que dá oportunidade para eu falar da principal referência não só do meu trabalho, como também do LAB 404, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte. Então, assim, eu acho que eu nem busco resolver e eu nem busco meramente descrever. Eu acho que eu busco acessar todas as associações que estão em jogo nesse contexto, desagregar essas associações e depois agregar novamente com o resultado uma conclusão da pesquisa e essa pesquisa e eu como pesquisador tem a pretensão de ser mais um ator nesse contexto. Então, assim, para deixar isso mais claro, acho que não sei se vocês já ouviram falar de Bruno Latour, ele é a principal referência teórica de todos, da maioria dos trabalhos que funcionam dentro do Lab 404 e ele defende todo esse livro aqui reagregando o social, acho que é um livro basial ou basilar para a teoria Atorrede, que é a principal teoria que guia essa pesquisa, esse processo e o que diz a teoria Atorrede e o que defende Bruno Latour, ele é contra uma sociologia do social, digamos assim, então acho que a resposta que você estava buscando quando você diz que uma hipótese ela vai ser testada nesse contexto, acho que isso estaria dentro de uma visão de uma sociologia do social, onde o sociólogo ele pega uma teoria, ele cria uma hipótese através de teoria e através de certas desconfianças sobre a realidade e a partir daí ele vai empurrar essa teoria, vai ver se ela cabe em certa realidade e vai ver se aquilo que ele, a hipótese que ele colocou, se ela funciona ali, mas a teoria Atorrede ela é uma sociologia das associações, então ela busca descrever, então acho que a palavra descrever ela realmente cabe mais no trabalho, ela busca descrever e encontrar as mediações que estão sendo feitas por determinados atores sociais dentro de uma sociologia das associações, para Bruno Latour a sociologia ela é o estudo das associações, então ele é por exemplo contra a purificação da ciência, esse meu trabalho ele é sobre direito, ele é sobre relações internacionais, ele é sobre tecnologias de comunicação, ele é sobre direito do trabalho, pode incluir direito do trabalho, então tudo isso, todos esses temas, eles são associações que estão mediando essa realidade que eu quero descrever, então o nome Ator Rede ele é bem sugestivo porque ele busca a rede de atores que estão mediando determinado contexto social, ele busca descrever a rede de atores que estão mediando determinado contexto social, e eu acho que para perceber isso é muito importante ter em mente uma das principais caracterizações da teoria Ator Rede é que ele a teoria quando ela vai estudar as associações para a formação do social ela é contra a diferenciação entre atores humanos e não humanos então o social ele está sendo mediado hoje e sempre foi segundo Latour por uma associação entre humanos e objetos e isso não deve ser diferenciado quando a gente vai buscar essas associações então nesse contexto aí que eu estou estudando ele tem tem como ator atores principais as plataformas as plataformas infraestruturais os processos de datificação os processos de seleção tem como atores países soberanos tem como atores trabalhadores então tem como atores os próprios veículos que determinados que determinados trabalhadores vão usar em seu trabalho então eu vou em busca dessas associações vou em busca de entender de descrever esse processo através da análise da plataforma como essa plataforma está funcionando como o processo de dataficação está funcionando dentro dessa plataforma cooperativista vou em busca disputar os atores então o Latour e a teoria Atorrede é muito contra o pesquisador o sociólogo eu acredito que isso seja uma pesquisa em sociologia contra o ator sociólogo ele chegar com muitas teorias e aplicar e empurrar os atores a caberem dentro daquilo ele vai atrás dos atores como informantes então eu vou atrás desses informantes vou atrás da política de privacidade das plataformas vou atrás o que diz o contrato das plataformas com os trabalhadores vou atrás de entrevistar as pessoas que desenvolveram as plataformas para entender como aquele processo de dataficação está funcionando e o que tudo tudo isso me diz eu não vou buscar se isso se isso confirma alguma teoria ou alguma hipótese o que eu vou buscar é o que os movimentos cooperativistas me diz sobre a performance sobre como eles estão performando a soberania de dados dentro das suas mediações sociais dentro da sua formação do social então ao entrar nesse contexto ao estudar e ao pesquisar esse contexto eu também acabo virando um ator dentro dessas associações se a minha pesquisa mediar também o que é um ator o que é um mediador para a teoria ator-rede é muito importante a diferença entre mediador e intermediário o intermediário é que dentro das associações para a formação social ele transporta alguma coisa sem modificar não faz ninguém fazer nada o mediador é aquele que transporta modificando ele media aquela situação quando o aplicativo quando o algoritmo da Uber ela diz ela manda determinada corrida para um trabalhador para ele ir buscar para ele ir buscar em algum local e traça a rota que ele vai fazer e depois manda para outro ele esse algoritmo esse aplicativo essa plataforma ela está mediando o trabalho daquela pessoa está controlando o trabalho daquela pessoa está controlando como vai funcionar o trânsito em determinada cidade porque se ela está com inteligência artificial fazendo rotas indeterminadamente em determinada cidade em certo sentido ela está controlando como o trânsito daquela cidade vai funcionar também então são são mediadores então eu vou em busca dentro desse em busca desses mediadores e das suas mediações para entender o que o processo de dataficação dos movimentos de cooperativismo de plataforma me diz sobre o colonialismo de dados sobre a soberania de dados sobre a dependência das plataformas infraestruturais e a partir daí depois que entender tudo isso eu vou voltar para reagregar isso em algum resultado em alguma conclusão entender o que entender o que todo esse contexto de associações nos ensinou e o que o que pode ser feito a partir daí obrigado Valmir satisfeito Elias com certeza obrigado Patrícia por favor mais uma vez seja bem-vinda obrigado pela sua participação tenha a palavra é um grande prazer primeiro vou corrigi-lo Fábio agradecer a oportunidade realmente como o professor Elias colocou o projeto o programa em tese eu achei fantástico porque traz exatamente essa conjugação academia e poder judiciário e escola realmente foi muito enriquecedor quando participei da primeira vez porque também nos faz enquanto professores e estudiosos nos debruçaram às vezes por temas que não teríamos nos debruçado como é o caso alguns pontos aqui porque mais afetos a temáticas mais específicas como sociologia e política que de repente não temos tanta afetividade talvez nos iríamos por aí então primeiramente vou corrigir o professor Fábio o juiz Fábio em relação ao curso é PM Cursos Jurídicos Especializados e de fato ele também faz essa conjugação de direito e tecnologia lá nós todos os nossos nossos cursos são atrelados a portagens judiciais plataformas plataforma digital do Poder Judiciário processo judicial eletrônico metaverso nós temos um espaço de aulas no metaverso já então toda essa temática é muito cara tudo que envolve tecnologia e direito então estou realmente muito satisfeita de estar aqui e como professora que sou antes de fazer as indagações ao professor Valmir eu queria pontuar algumas questões para quem de repente está assistindo e talvez um pouco perdido com a temática que é realmente muito vasta e densa bem primeiro em relação aos pontos que eu percebi de relevo no projeto de pesquisa do professor Valmir da tatificação colonialismo de dados soberania de dados plataformas autogeridas valores públicos e soberania nacional então para eu poder fazer a minha perquisição minhas dúvidas meus questionamentos Valmir eu vou partir de algumas premissas minhas que são primeiro a questão da própria datificação dos dados acho que todos nós temos partido a premissa que hoje a gente navega na rede e deixamos rastros o tempo inteiro isso é inevitável desde likes compartilhamentos compras com cartão tudo que nós fazemos hoje nós deixamos rastros e isso não é um caminho que eu vejo sem volta ou seja tudo é datificado a verdade é essa e diferentemente do que você mencionou porque há divergência claro doutrinária tudo mais de colocação penso eu que os dados são sim um novo petróleo e isso ficou muito claro na pandemia e também é de relevo apesar da sua temática ser mais o campo mais baixo direto internacional ter em mente que o brasileiro ele é considerado ele está entre os dois primeiros no ranking da população que fica mais tempo na internet nas redes sociais em média três horas e meias por dia isso na pandemia agora já não tem mais esses dados e trazendo essa questão da datificação eu trago dois conceitos que eu acho super relevantes para esse enquadramento que é o dataísmo para quem leu Harari que ele vai além e diz que na verdade nós temos uma verdadeira religião atrelada aos dados o dataísmo que ele diz que ele enxerga o dataísmo enxerga o universo como um fluxo constante de dados onde cada fenômeno ou entidade contribui de alguma maneira para o fluxo desses dados e através desse fluxo de dados se torna possível a obtenção de informações relevantes e a noção a conceituação de dadologia dadologia aí eu vou até fazer aqui a propaganda do livro de provas digitais no processo trabalho e realidade futura que eu fui com a autora e eu vou citar aqui o Platão Teixeira que é juiz auxiliar na Eramat que ele traz exatamente essa questão da dadologia diz ele busca-se anunciar essa nova ciência a ciência de dados expressão utilizada inclusive por Marcos César mas no estudo intitulado sociedade sensoriada a sociedade da transformação digital que aqui se ousa chamar de dadologia tem-se como certo um novo objeto de estudo que seria o dado assim unindo-se o dado novo objeto ao sufixo logia que exprime a noção de estudo tem-se a composição dadologia que objetiva o conhecimento desse novo fenômeno da humanidade um exame que exige conhecimento de informática e direito entre outros sendo marcante a sua interdisciplinaridade demarcada temporalmente pela contemporaneidade nessa nova sociedade com métodos próprios análise e interpretação de dados e com princípios também peculiares autenticidade integridade auditabilidade imutabilidade entre outros e aí eu trago as minhas as minhas perquisições dentro do centro da sua pesquisa aqui do seu projeto você pondera que essas empresas soberanas em tese dos dados não contribuem com o compartilhamento de tais dados para a geração de valores públicos e que a superação de tais barreiras é essencial para a proeminência de valores públicos e de soberania nacional e eu tenho um pouco de dúvida nesse particular e eu gostaria de saber exatamente qual é o enfoque qual seria esse enfoque porque eu vou trazer aqui vou parafrasear o título de um artigo que tem na revista do Instituto Humanitas da Unísimos que é o elefante na sala não são os dados mas a vigilância porque assim no pouco que eu percebi né só simplesmente um projeto de pesquisa nós simplesmente passaríamos de soberania né ou seja quem realmente vai cuidar desses dados e por isso a minha dúvida valores públicos soberania nacional soberania de dados efetivamente o que se busca porque assim eu fico pensando em termos de portais judiciais acesso aos dados que o poder judiciário tem e os dados também não são muito caros né muito importantes então assim eu tenho muitas dúvidas toda essa questão porque o que me preocupa hoje e isso foi algo até que eu debati um pouco com o professor Elias na apresentação dele eu trouxe essa questão que eu acho que o grande entre aspas calcanhar de Aquiles hoje é a privacidade né como tratar esses dados e preservar a privacidade o sigilo de dados numa sociedade que nós todos nos expomos ao mesmo tempo ou seja simplesmente passaríamos talvez uma soberania de dados do Estado para uma soberania particular assim porque de qualquer sorte vai variar o tratamento de dados né então assim é mais ou menos nessa linha a minha grande dúvida né o fato de ser plataforma digital autogerida por uma cooperativa o que ou seja o que simplesmente seria um punho de enfoque capitalista tão somente mas em termos do direito individual né eu continuo vendo esse calcanhar nós só passaríamos quem vai cuidar desses dados né mas continuaremos talvez com a mesma problemática né então eu queria saber um pouco mais da sua colocação nesse particular realmente são muitas questões junto né Patrícia e por isso que inclusive eu acho que a teoria é a torrede eu gosto de deixar os livros perto de mim porque parece que quando estou falando eles vão conversando comigo também então esse livro aqui Comunicação das Coisas Teoria à Torrede e Cybercultura ele é do meu orientador André Lemos e foi esse livro que me fez decidir e fazer o mestrado lá na UFBA e porque eu percebi que através dessa teoria era acho que ela era pra mim na minha concepção a mais especial pra estudar tudo isso inclusive a principal metodologia a partir dela a mais conhecida tem um nome muito sugestivo que se chama cartografia das controvérsias então esses temas eles são altamente espinhosos tem muitas coisas juntos e são várias e várias e várias controvérsias que envolvem isso então como eu estava falando no início antes eu queria fazer um comentário sobre os termos que você usou sobre o dataísmo ele também é um termo usado por Nick Caldry e Merrias quando eles vão falar sobre o colonialismo de dados porque eles falam que todo projeto colonial ele embute dentro dele um termo ideológico ele coloca dentro dele um um fator ideológico que normaliza aquela aquela situação colonial de extração onde todos os dados quase todos os dados produzidos aqui no Brasil por nossas atividades sociais estão sendo mandada para lá e isso é normalizado pela ideologia do dataísmo porque hoje a gente vive no mundo dos dados e os dados são motores de inovação e tal e tem uma ideologia por trás para normalizar normalizar isso e quando você fala da dadologia eu acho que esse termo a teoria torreira ele seria contra ela seria contra a criação de um novo termo de uma nova disciplina para estudar os dados porque você não pode purificar o estudo dos dados simplesmente sem entender que os dados eles servem para explicar várias e várias e várias realidades várias e várias e várias controvérsias sociais que no fundo vai ser a sociologia que está tendo mediação de tecnologias de comunicação na formação do social o social ele está sendo formado está sendo mediado com mediações centrais de tecnologias de comunicação que moldam a forma que a gente vai agir moldam a forma que a sociedade vai funcionar então voltando para a sua pergunta sobre os usos e o alcance da soberania de dados nesse contexto eu acredito que como eu estava falando na apresentação inicial a soberania de dados ela tem múltiplos significados a depender do ator principal que vai se definir ali como soberano então quando a gente está falando de soberania de dados e coloca como ator principal um estado na ação a gente está falando da capacidade desse estado de manter dentro do próprio território em benefício dos próprios projetos econômicos de inovação em benefício da educação das tecnologias de inteligência artificial e suas próprias empresas e a gente está falando nesses termos geográficos e geopolíticos mas quando a gente vai pensar a soberania de dados de movimentos cooperativistas de movimentos de trabalhadores o mesmo processo de dataficação tem outro ator nessa rede de associações e se a gente vai ver a soberania de dados desse ator a gente vai ter que ver como esses dados estão protegendo a privacidade do trabalhador como os dados colhidos estão sendo estruturados e processados para voltar como benefício para esses trabalhadores como esses dados eles estão sendo gerados estão sendo estão sendo quais dados estão sendo gerados e quais deles estão indo ainda para estão ainda fazendo o fluxo colonial por conta da dependência das plataformas infraestruturais que é muito difícil escapar delas o Google hoje por exemplo ele determinou o padrão dos dados de geolocalização através do Google Maps e é muito difícil você criar do zero um sistema de mapeamento de nível global ou de nível municipal qualquer que seja é muito mais difícil muito mais custoso quando você vai falar da economia imediata do que você aceitar a dependência dessas plataformas infraestruturais então a soberania de dados ela é um termo que tem todas essas nuances sabe então algumas ações alguns funcionamentos de uma plataforma podem estar respeitando a privacidade podem estar transformando dados em benefícios para os trabalhadores em melhorias no serviço em melhorias na qualidade do trabalho mas podem também ainda estar mandando dados daqui para os Estados Unidos ou daqui para a China o que envolve várias questões geopolíticas inclusive foi o tema da minha monografia de pós-graduação em relações internacionais foi a importância das plataformas de redes sociais e a mediação das plataformas de redes sociais na disputa geopolítica atual entre Estados Unidos e China então esses autores do livro The Platform Society eles colocam o termo geopolítica das plataformas então as plataformas hoje eles são atores geopolíticos centrais a gente vê hoje a guerra na Ucrânia durante a guerra na Ucrânia a comunidade de inteligência dos Estados Unidos ela fez uma carta para o congresso norte-americano dizendo olha não regule tanto assim as plataformas porque o monopólio dela interessa a nós como comunidade de inteligência e a gente tem que contrapor as plataformas que estão surgindo da China para por exemplo dizer o que está acontecendo na Ucrânia então você vê que a soberania de dados envolve até a forma que determinadas populações vão enxergar determinados fatores geopolíticos e isso aí hoje já tem muitos casos que vão que vão que estão aparecendo teve o Snowden algum tempo atrás o que o Snowden revelou teve atualmente o Facebook Papers e você vê que realmente todo por isso que esses autores do colonialismo de dados usam esse termo tão radical colonialismo porque realmente são ferramentas de controle a partir de superpotências ferramenta de controle social em países diversos no resto do mundo então são é realmente uma série de controvérsias e realmente não existe uma definição única para a soberania de dados eu li por exemplo alguns trabalhos sobre soberania de dados de comunidades indígenas então você já vai ter outra operacionalização do conceito porque a comunidade indígena ela tem que buscar a sua independência a sua autonomia a sua ausência de intervenções externas e as comunidades indígenas também hoje não estão isoladas a grande maioria não estão isoladas do resto da sociedade eles também estão gerando dados com as suas atividades como os dados das comunidades indígenas podem ser feitos estruturados e processados de forma a garantir que vão servir a elas mesmas e não servir ao controle externo sobre elas mesmas entende então o conceito ele tem todas essas várias nuances e o que vai dizer os alcances e os fins do termo são os atores que estão participando dessa rede de associação Certo Fábio eu tenho tempinho eu posso fazer uma réplica e já finalizar minha parte conclusiva pode ser? Tá bom vamos fazer assim então Patrícia você faz a réplica você faz a réplica emenda a sua pergunta e depois a gente encerra com a pergunta do indígena então foi interessante você trazer a questão do indígena porque eu ia trazer duas colocações sempre na questão tecnológica até pela vivência como professora sempre há eu acho esse toque que você disse de ideologia atrelada que é inevitável e o que acontece por exemplo em termos que você mencionou do Google o poder judiciário ele tem portais judiciais atualmente para buscar esses dados e utilizar nos processos nós temos por exemplo o portal judicial do Google em que nós podemos obter localização e trazer mais efetividade talvez ao processo tudo é questionável volto a dizer tem uma questão ideológica nesse particular enfim várias discussões em termos de processo imparcialidade do juiz e tudo mais mas assim fato é que isso está posto o Google nos fornece dados de geolocalização dados atrelados aos partícipes processuais com ofícios judiciais e não só as próprias todas essas aplicativas e ferramentas gerais como WhatsApp Facebook todos nós temos portais judiciais para buscar esses dados ou seja é algo em tese positivo atualmente pelo menos para os mais enfim que gostam mais dessa questão e aí eu trago só para finalizar porque realmente é um estudo você ainda está na fase de projeto de pesquisa interessantíssimo só para fazer uma tentar fazer uma reflexão com uma ruptura paradigmática que eu acho interessante porque sempre que estamos falando tecnologia e direito eu percebo essa questão de como se fosse uma grande vilã a tecnologia a tecnologia é uma grande vilã nós até na escola judicial tivemos falei sobre um pouco de inteligência artificial enquanto vilã não cheguei a conclusão nenhuma nesse particular mas é algo que está posto então assim só para deixar até para quem estiver assistindo acho muito interessante que sempre quem não não tem carinho digamos assim pela tecnologia porque acho que ela é uma vilã pensa sempre assim no hipossuficiente no indígena eu acho extremamente salutar trazer o projeto institucional do TRT 14 de Roraima e Acre se não me engano que dentro do projeto institucional ele já traz as audiências audiências no metaverso você vê que já é um plus até para os indígenas já houve essa simulação eles foram lá nos redutos com estudantes e tudo mais e trouxeram essa proximidade da justiça aos segmentos indígenas lá que tinham lá próximos e nunca tinham esse contato eu acho interessante a gente repensar isso tudo colocar sempre como algo que pode trazer complicadores enfim essa questão mais ideológica mas também pode trazer muitas benesses muita proximidade também para atores que talvez estejam estariam fora num outro contexto é só uma reflexão mesmo para trazer em relação a essa questão da ideologia que pode estar por trás de um pensamento nosso porque eu sempre percebo isso e acho que esse metaverso com os indígenas como projeto institucional do TRT da 14ª região eu achei realmente fantástico porque rompe contorno quando você vê aquele bonequinho com óculos óculos mesmo e lá todos os judiciários indígenas participando dessa inovação maior que eu acho que é hoje a inovação maior eu acho que a gente rompe talvez com algumas questões ideológicas é simplesmente isso obrigada então eu concordo muito com você Patrícia eu acho assim o que até o André Lemos diz no livro no livro dele é que a tecnologia principalmente a tecnologia de comunicação ela não é neutra e nunca vai ser neutra porém os significados que você vai dar a ela vai depender das associações que estão em jogo então e a tecnologia elas são de certa forma também objetos são objetos tecnológicos são objetos altamente desenvolvidos que estão formando o social junto com os seres humanos mas já lá atrás quando o ser humano inventou a enxada por exemplo isso mediou uma série de associações na sociedade isso mediou uma série de mudanças na sociedade e que foram mudanças para melhor mas a enxada também ela podia ser usada como arma para matar alguém então o que vai dar o significado ao objeto são as associações que estão em jogo dentro dele então acho que por exemplo quando você fala de usar a audiência no metaverso para atender indígenas eu acho uma medida extremamente salutar sendo que quando você vai estudar isso para você aprimorar se você quer entender melhorar a privacidade daqueles indígenas que estão participando da audiência melhorar a soberania da justiça do trabalho na sua posse no seu processamento de dados talvez não faça sentido na visão econômica imediata por exemplo você agregar todos esses dados em uma nuvem própria da justiça do trabalho e não passar para uma nuvem da Amazon por exemplo o que vai ser muito mais barato porém será que isso vai estar garantindo a privacidade será que isso vai estar garantindo que todos os dados gerados pela justiça do trabalho vão voltar em benefícios de eficiência na justiça do trabalho que vão retornar em benefícios de eficiência para o principal alvo que é o jurisdicionado que é o povo que está precisando de que suas causas trabalhistas sejam julgadas então acho que são todos esses contextos que estão sempre envolvidos e eu também sou contra as pessoas que são antitecnológicas que imaginam que vão se mudar para o meio do mato e viver sem tecnologia e porque só traz coisas de ruim eu acho que tudo vai depender das associações em jogo tudo vai depender onde a tecnologia está funcionando porque e como a tecnologia está funcionando Obrigado Valmir Obrigado Patrícia Professor Elias tem a palavra Obrigado eu fiquei muito interessado nessa discussão eu estava aqui ouvindo porque como alguém que desenvolve tecnologia para o judiciário eu estou muito eu sou muito afetado por algumas dessas visões pessimistas do desenvolvimento tecnológico especialmente no âmbito da justiça mas aí Valmir eu queria agora voltar para o seu trabalho para um ponto que me chamou a atenção e aí para isso eu queria trazer dois eventos que eu me lembrei aqui enquanto eu estava lendo o seu texto e a partir deles questionar você sobre quais são os limites do direito como a gente conhece hoje como ferramenta para me ligar para sanar os problemas que você traz o primeiro exemplo eu não sei se você lembra no ano de 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu pela primeira vez a respeito do direito ao esquecimento foi um marco relevante internacionalmente só que tinha um pequeno problema a decisão só valia dentro da União Europeia então se você estava lá dentro e fazia o nome da pesquisa do homem que ganhou aquela ação você realmente não conseguia acessar aquela informação mas com dois cliques do mouse você acessava uma VPN fora da UE e a partir disso mesmo estando dentro do território europeu aquela decisão não valia para você porque você utilizou um artifício tecnológico relativamente simples recentemente a gente teve o caso do Supremo Tribunal Federal naquela naquele imbróglio junto ao Telegram poderia até ser bloqueado o Telegram lógico só que também com uma VPN com dois cliques do mouse você conseguiria ultrapassar aquilo talvez o grande problema do Telegram seja que muito provavelmente os seus usuários não tem necessariamente a expertise para continuar utilizando aquele serviço utilizando VPN mas nada que um vídeo no TikTok já que a gente está falando de dados nada que um vídeo no TikTok não pudesse resolver ou seja esses dois exemplos esses exemplos eles nos dizem que a lei nacional ela é um instrumento obrigatoriamente vinculado a um território por outro lado os fenômenos que você traz eles são baseados em dados ou seja eles são por sua natureza líquidos se a gente for recuperar aí o conceito do Bauman inclusive talvez tem um livro que você queira ler que é um livro que é um livro do Bauman com o David Lyon que é vigilância líquida então talvez ele seja um livro interessante aí para sua pesquisa e aí tem um outro exemplo que é o exemplo de uma empresa de carros da Volkswagen que durante muitos anos programou os seus veículos para trapacear nos testes de emissões ambientais então o veículo identificava quando estava conectado a máquina que iria fazer o teste das emissões e artificialmente diminuía características do motor para fazer com que o veículo passasse na análise da emissão de poluentes isso foi um escândalo mundial também da mesma forma que a Volkswagen que só foi descoberta talvez por uma investigação muito detalhada as empresas que tratam dados hoje elas estão protegidas sob o manto do sigilo vinculado à propriedade intelectual afinal os dados eles são sobre você mas o algoritmo que processa e que chega a resultados a respeito daquele ponto de dados ele é propriedade intelectual ele é propriedade industrial de alguém dessas grandes empresas e aí considerando esses exemplos eu queria ouvi-lo falar um pouquinho sobre quais são realmente os limites da lei oriunda do Estado nacional para resolver esse tipo de problema como é que a gente pode pensar a partir do direito e aí eu queria ouvir também o Valmir jurista como é que a gente pode pensar a partir do direito soluções para problemas que ultrapassam aquele conceito tradicional de direito formado por um Estado vinculado a um território população enfim um Estado soberano eu queria ouvi-lo falar um pouquinho a respeito desse tema então Elias o Valmir jurista ele está um pouquinho durmente nesses últimos anos que eu tenho focado nos estudos de relações internacionais e comunicação mas a sua pergunta me lembrou um livro que eu estava discutindo com o grupo do lado 404 no semestre passado que se chama o livro Cloud Ethics da Luisa Moore é um livro de uma pesquisadora eu creio que ela seja inglesa e ela fala justamente sobre todos esses limites e eu acho que eu não vou conseguir responder essa pergunta mas acho que tem algumas coisas a ser pensadas para ajudar talvez alguém a responder essa pergunta é que o direito ele busca soluções muito imediatistas e busca soluções de dispositivos que são as leis que vão resolver situações como você disse dispositivos nacionais que vão resolver situações que são em essência globais e são situações em que uma lei ela não vai ter capacidade de resolver então acho que isso é uma pergunta de um milhão de dólares acho que muitos pesquisadores devem estar se fazendo hoje porque realmente o direito ele está encontrando vários limites nesse contexto e os algoritmos eles a Luísa Moore por exemplo diz que a lei ela tenta ir muito naquele que criou o algoritmo no código fonte de um algoritmo na natureza de um algoritmo que essencialmente trabalham com deep learning e inteligência artificial então a forma que esse algoritmo está atuando hoje talvez não seja a mesma forma que esteja atuando daqui a um mês porque ele aprendeu com a realidade a agir de formas diferentes e a chegar naqueles resultados de formas diferentes então eu acho que o direito eu acho que hoje ele deve estar cada vez mais integrado com os estudos de tecnologia de comunicação com os estudos de ciência da computação com os estudos de relações internacionais para pensar formas de lidar com isso que talvez sejam mais do que leis eu não sei responder essa pergunta realmente mas eu acho que a sociedade hoje a sociedade como existe hoje foram adicionadas camadas de complexidade que o direito não está acostumado a lidar tanto a sociedade em rede da globalização da dataficação da comodificação da sociedade por exemplo eu não acho que uma lei das fake news vai impedir vai parar de espalhar fake news em determinado país sabe então eu acho que também que a essência do direito de regulação penalidade multa e tal então assim quem vai ser o responsável por uma ação de uma inteligência artificial quem vai ser responsável vai ser a pessoa que criou mas se a inteligência artificial ela estava aprendendo sozinha e ela aprende com a realidade com os dados que foram sendo obtidos da determinada realidade para fazer a sua ação então a gente vai buscar dentro de toda essa cadeia o fator humano ali que adicionou aquele aprendizado à máquina para punir aquele fator humano então acho que são situações bem complicadas assim que a gente poderia ficar conversando por horas e horas eu não conseguiria trazer uma resposta eu acho que o direito está encontrando muitos limites mas eu não consigo definir quais são esses só para complementar fazer uma réplica final aqui o curioso é que você falou sobre as relações internacionais a gente está tão acostumado com o Estado-nação que quando a gente fala das formas de resolver esse tipo de problema a gente volta para outras nações para a relação entre as nações internações só que o cenário mudou já que os principais atores os grandes detentores de poder seja econômico seja social influência não são mais as nações são entes privados independente dessas nações e aí a gente quando tenta resolver a gente parque para a relação entre nações para um problema tão sério que a gente acaba excluindo mais uma vez aqueles que deveriam ser incluídos de alguma forma porque são geradores de fato de mudanças sociais é realmente um tema aberto a intenção era mais ouvido valeu obrigado Elias obrigado Valmir Patrícia de fato o Valmir ele já concluiu um pouco na linha do que eu estava pensando porque inicialmente eu queria só elogiar o trabalho dele a coragem a ousadia de desbravar eu diria que a nova fronteira do direito porque o direito brasileiro ele está com uma enorme dificuldade tanto de lidar com as interações sociais nessa perspectiva da tecnologia da interação virtual das redes sociais das novas possibilidades que surgem com as ferramentas com os algoritmos como também da sua própria evolução enquanto instituição usando de ferramentas eletrônicas o Elisa inclusive nos ajudando aqui com o algoritmo e inteligência artificial em Pascoal aqui do Rio de Janeiro porque é algo muito difícil de você parametrizar é uma ciência muito dinâmica os dados ou os fatores ou o manancial de informações também é um volume descomunal e você conseguir cuidar disso de uma maneira organizada que gere resultados benéficos para a sociedade que aquilo não se vire contra a própria sociedade essa lei da Figueiredo como você falou ela é uma interrogação porque é uma tentativa desesperada de controlar uma externalidade que surgiu da tecnologia que é a disseminação na velocidade da luz de mentiras ou de pretensas verdades e ninguém consegue parar esse cenário você resolve isso eu acredito que a legislação nesse caso fosse uma lei para inglês ver porque ela sozinha não dará conta do recado então mais uma vez muito obrigado Valmir foi excelente a sua participação seu trabalho certamente já já está no caminho do sucesso agradeço mais uma vez a participação do Elias e da Patrícia Elias professor externo aqui gentilmente vindo participar da nossa banca e a Patrícia conselheira aqui da escola uma professora renomada aqui do Rio sempre participando dos nossos eventos e também agradeço a Daniela Barcelos que esteve aqui nos assessorando durante a transmissão então Valmir obrigado mais uma vez e a você que nos assistiu aqui no Em Tese agradeço a sua audiência e até o nosso próximo programa grande abraço